Os dois líderes das maiores forças políticas nacionais, com assento na Assembleia da República, Renamo e MDM, reuniram-se esta quarta-feira em Maputo, com um único propósito, analisar o processo eleitoral bastante criticado, encontro que acontece nas vésperas de anúncio de resultados definitivos por parte da Comissão Nacional de Eleições e CNE. Convidamos o presidente Lutero para que possamos estar juntos nesta luta de salvação da democracia em Moçambique. Porque aquilo que vivemos desde o recenseamento eleitoral até o dia 11 de outubro, Douto Mundo acompanhou nitidamente que o propósito da Ferlimo é de aniquilar a democracia em Moçambique. O Ferlimo usou a polícia da República de Moçambique com o seu braço armado. Vimos a polícia a encher urnas, vimos a polícia a carregar urnas, vimos a polícia retirar os delegados de candidatura, a fazer disparos de gás eletrimogêneo, tudo isso dá indicação que a Ferlimo não quer a democracia em Moçambique. O presidente da Renan Moussoufou Mads garantiu que não vai retornar à guerra no país, apesar de a Ferlimo estar a aniquilar a democracia. Um compromisso igualmente manifestado pelo presidente do MDM, Lutarro Simango. Nós queremos eleições livres, justas e transparentes. E queremos deixar o nosso compromisso aqui, agora, que nós não queremos voltar à guerra. nem queremos voltar à guerra. Porque a Ferlimo está habituada de nos empurrar para a guerra. Nós vamos lutar nas grandes cidades, como aqui no Maputo, assim como noutras cidades. A nossa luta é pacífica. A nossa luta é uma luta política. O que nós queremos é que a Ferlimo volte para trás, recue nesses passos que está a dar para aniquilar a democracia. dizer que também nós do MDM estamos totalmente comprometidos com a democracia em Moçambique. E a democracia se faz respeitando a vontade popular. Por isso, as urnas e o anúncio de resultados devem refletir a vontade dos moçambicanos. e todos nós sabemos perfeitamente o que aconteceu no dia 11 de outubro. Assumimos de uma forma coletiva de que é preciso defender a democracia, é preciso defender a liberdade dos moçambicanos, é que não devemos permitir que esta vontade popular seja manipulada. Os resultados intermédios divulgados pelos órgãos eleitorais distritais de eleições dão vitória para limo em 64 municípios das 65 autarquias existentes no país. antivírus. Antivírus